Oi! Você já imaginou morar numa cidade inteira de castelos? Ou melhor, um cemitério de castelos? Esse lugar aqui que você tá vendo é um lugar chamado Borj Albabas, lá na Turquia. E ele ia ser uma espécie de condomínio de luxo, onde todas as casas eram castelos. Só que a construção parou no meio e o lugar ficou completamente abandonado. Virando basicamente um cemitério de castelos. Me deixe saber aqui nos comentários se você teria coragem de visitar esse lugar.